Olá pessoal, hoje vou ensinar a vocês como criar um layout personalizado para sua loja virtual em poucos passos, utilizando um modelo padrão como referência. Para seguir essas instruções é necessário conhecimentos básicos em HTML e CSS. Vamos começar customizando o arquivo barra topo.htm. Esta é uma loja modelo em que nós iremos reproduzir. Nós temos aqui uma imagem principal, botões, um link de login e uma barra de busca. Nós teremos que reproduzi-lo visualizando este artigo onde é apresentado o layout finalizado, a estrutura em tabelas e também uma referência com as tags em que nós iremos utilizar. A tag de chamada de imagem, as tags referentes aos botões, que nós podemos visualizar aqui embaixo, e os scripts referentes ao login e referentes à barra de pesquisa. Bom, vamos começar. Vou acessar o administrativo da minha loja virtual. Vamos visualizar a minha loja. Nós iremos trabalhar com o modelo padrão 8. Este não é o modelo 8. Vamos aplicá-lo então. Vou fechar a minha loja. Clicar em Design e Conteúdo. E vamos selecionar o modelo 8. Localizei o modelo 8. Vou selecionar e clicar em Alterar o modelo da loja. Confirmo a alteração. Visualizando a mensagem Modelo alterado, vamos acessar a loja. É possível que o layout apareça um pouco distorcido. Para isso, é necessário que nós limpemos o cache da sua loja virtual. Basta clicar no ícone circular cinza com esta seta verde. Clico em OK para confirmar. OK novamente. E vamos acessar a loja. Atualizo o meu navegador. E está aplicado este novo layout. Bom, vamos iniciar a nossa customização. Trabalhando com o arquivo barratopo.htm Então vamos editar este layout. Devo clicar em Arquivos. Acessar a pasta htm. E clicar no ícone de lápis logo ao lado do arquivo barratopo.htm Recomendo que seja feita uma cópia de segurança deste código apresentado no arquivo barratopo.htm Caso haja algum problema, você pode retornar este código e começar novamente a sua edição de layout. Como eu já tenho uma cópia, vou apagar o meu código. E vamos iniciar uma estruturação de tabela. Com base no nosso artigo, vou visualizar uma tabela com três linhas. Uma linha onde será apresentada a imagem. Uma linha dos botões. E uma linha do link de login e da barra de busca. Então vamos criar esta tabela. Feita a minha tabela, vou aplicar uma borda de um pixel. E vamos inserir alguma informação somente para marcar cada linha da nossa tabela. Clico em gravar. E vamos visualizar na loja. Joia! Minha tabela foi inserida, mas ainda posso visualizar a parte do meu arquivo barratopo. Eu não desejo que esta barra seja apresentada na minha loja virtual. Como eu devo fazer para removê-la? Bom, neste caso, devo clicar em textos e imagens e desmarcar a opção topo padrão. Feito isso, basta clicar em gravar no final da página. Com os dados gravados, vamos visualizar novamente. Agora está ok, apresentando somente minha tabela. Vamos retornar em arquivos, htm, clicar no ícone de lápis ao lado de barratopo.htm. Desejo que a minha tabela tenha uma largura de mil pixels. Vamos criar, então, a tabela referente aos botões. Vamos tomar referência no nosso artigo. Então, nós temos aqui, na segunda linha, uma tabela com 13 células. Vamos criar esta tabela, então. Dentro da minha segunda linha. Vamos inserir esta tabela com as 13 células. Vamos criar uma referência somente para podermos contar cada célula. Vamos alterar diretamente com base na referência. Em seguida, temos os primeiros links. Home, categorias, promoções e lançamentos. Em seguida, temos seu pedido, ajuda e contato. Entre cada botão, teremos uma estrela, vou marcá-los como um asterisco. Feito isso, clico em gravar. Vamos visualizar na loja. Temos, então, nosso menu no topo. Vamos aplicar uma grossura em nossa borda de tabela para ficar mais fácil de visualizar. Novamente, agora ficou melhor. Porém, eu desejo que o meu menu seja apresentado de ponta a ponta da minha tabela. Para isso, vamos aplicar uma largura de 100%. Ok. Está feito o nosso menu. Então, nós temos três linhas. A primeira linha será apresentada a imagem, a segunda o nosso menu e a terceira vamos visualizar a nossa referência. Em nosso artigo, podemos visualizar aqui duas células. Uma célula referente ao login e uma célula referente à barra de busca. Para isso, devemos criar outra tabela com duas células. Neste caso, em nossa terceira linha, vamos criar esta nova tabela. Vou escrever login. e busca. Vamos inserir também uma grossura na borda desta tabela. Ok. Bom, temos aqui nossa primeira linha, onde será apresentada a imagem, o menu e também o login e a busca. Vamos aplicar também a largura de 100%. Vou alterar a primeira linha de teste tabela para imagem topo. Temos, então, nossa estrutura base do topo de nossa loja virtual customizada. Agora vamos enviar as imagens e, em seguida, inserir as tags especiais de chamadas. Bom, está finalizada a nossa estrutura. Vamos clicar em arquivos, acessar a pasta images e executar o envio. Para agilizar o processo de envio, vou criar um arquivo zip referente a todos os meus arquivos arquivos de imagem. Vamos localizar os arquivos. Vamos selecionar todos os arquivos de layout da nossa barra topo e criar um arquivo em zip. barra topo .zip. Ok. Vou clicar em enviar arquivos, selecionar arquivo, localizei meu arquivo barra topo .zip com tamanho de 82k e seleciono, marcando a opção sobre escrever se o arquivo já existir no site. Clico em enviar. O arquivo foi enviado. Fecho a janela. Ok. Novamente clico em arquivos. Acesso a pasta htm. Clico no ícone de lápis ao lado de barra topo .htm e vamos visualizar agora quais tags iremos utilizar para executar a chamada dessas imagens. Bom, visualizando o nosso artigo, temos uma tag de chamada de imagem que é o img-src, que utiliza uma tag especial do fastcommerce chamada base-loja. em seguida é apresentado a pasta images e o nome do nosso arquivo banner topo .jpg, que no caso é este arquivo. como o arquivo já foi enviado, vamos copiar o código e colar dentro da nossa primeira célula. Vamos substituir a imagem topo pelo nosso código com a tag especial base-loja. Clico em gravar, limpo o cache da minha loja virtual e vamos visualizar. está feita a inserção da nossa primeira imagem do layout. Vamos inserir agora as imagens dos botões. Novamente visualizando o artigo, temos aqui referências de cada link com chamadas de imagens. .jpg, então temos aqui uma referência do home que diz a href, referente a tag de link com chamada para o arquivo padrão home.asp, apresentando uma chamada da imagem com o img-src, também com a tag especial base-loja e a chamada do arquivo home-btn.jpg. Vamos visualizar este arquivo, home-btn, este arquivo em que nós iremos executar o envio. Bom, vamos copiar o código e colar aonde foi inserido o nosso home de referência. Clico em gravar, limpo o cache da minha loja virtual e está feito o envio da nossa primeira imagem de botão. Este botão já está funcionando, depois nós vamos testá-los e vamos executar o envio das outras imagens. seleciono o código referente ao botão de categorias e vamos colá-lo sobre as categorias. promoções. Vamos visualizar como está ficando. joias. Joia. As três imagens de botões foram aplicadas. lançamentos. Basta copiar o código e aplicar. E por último, e não menos importante, a tag de contato. clico em gravar, limpo o cache de minha loja virtual e vamos visualizar. Está feita a inserção de todos os botões. Vamos alterar os asteriscos para imagens. Neste caso, temos as imagens de estrelas como referência. Vamos enviar as imagens então. Para isso, clico em arquivos, acesso à pasta images. E vamos localizar as imagens referente às estrelas. Estrela 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Copio o nome do arquivo e vamos inseri-las dentro da nossa pasta htm do arquivo barra topo.htm. Clico no ícone de lápis e vamos lá. Dentro da célula, vamos criar uma tag img.src com uma tag especial base loja images barra o nome de arquivo estrela 1.jpg. Fechamos a nossa tag de imagem e vamos executar um teste. Está feita a inserção da nossa primeira estrela. Vamos tomar como referência esse primeiro código e replicar os asteriscos a seguir. estrela 2. Limpo o cache de minha loja virtual. E vamos visualizar novamente. As imagens não estão sendo apresentadas corretamente. Vamos visualizar o que está havendo. Neste caso, existe uma underline a partir da imagem 2. Vamos inserir essa underline para consertar os links. Acesso à pasta htm. Barra topo.htm. Barra topo.htm. E vamos inserir as underlines. Vamos inserir as underlines. Clico em gravar. Limpo o cache da loja. Limpo o cache da loja novamente. E vamos visualizar. Estão sendo apresentadas as imagens de estrelas. Ainda há uma imagem que devemos inserir. Vamos replicar alguns destes códigos. Ok. Feita a inserção corretamente, temos aqui quase finalizado o nosso arquivo barra topo.htm. Bom, ainda falta o nosso login e a nossa barra de busca. Primeiramente, vamos remover a borda referente ao nosso menu. Para isso, vamos localizar a nossa tabela e marcá-la como border igual a zero. Clico em gravar e vamos visualizar a loja. Está visualmente muito mais apresentável, sem a borda. Bacana. Vamos prosseguir então com o login e a barra de busca. Com base na referência do artigo, vamos copiar este código. Temos aqui o nosso script de login. Vamos copiá-lo e inseri-lo dentro da célula onde nós marcamos o login. Copiar e colar. Foi inserido então o nosso script. Vou clicar em gravar. Limpar novamente o cache da loja. E visualizar. Temos aqui agora um olá visitante, clique aqui para fazer seu cadastro. Joia. Seu cliente pode clicar e fazer o login ou criar o cadastro na loja. Vamos inserir então a nossa barra de busca. Novamente no artigo. Vamos copiar o script. Dentro do arquivo barra topo. Substituir dentro da célula de busca. Clico em gravar. Clico em gravar. E vamos visualizar novamente. Está feita a inserção da nossa barra de busca. Neste caso, eu já havia enviado a imagem de lupa, que é uma imagem com o nome lupa.jpg. Você pode substituir essa imagem alterando o caminho dentro do script. Como você pode visualizar aqui no final. Lupa.jpg. Bom, está feita a nossa barra topo.htm. E o que falta? Bom, neste caso, é necessário alguns alinhamentos e a remoção das bordas das tabelas. Então, vamos finalizar as bordas. Clicar um zero em table border. Também na nossa tabela referente ao login e a barra de busca. Table border igual a zero. Clico em gravar. Opa, ele pediu login novamente. Sem problema. Vamos acessar o arquivo barra topo novamente. Clicando em arquivos, htm e ícone de lápis sobre o barra topo. Border zero. Também table border zero no nosso login. Clico em gravar. Vamos visualizar. Eis, então, o nosso topo. Vamos fazer alguns ajustes de centralização na loja. Bom, note que a minha barra lateral está colando na ponta direita do meu navegador. Neste caso, eu desejo trabalhar com um layout centralizado. Para isso, vou clicar em dimensões e menus. Alterar o campo largura do site para mil, que são mil pixels. Píxeles. Clicar em gravar no final da página. Vamos visualizar novamente. Temos, então, um layout com mil pixels de largura. Porém, estamos com um layout alinhado à esquerda. Desejo que o layout fique centralizado. Para isso, existe o campo centralização do site. Devo marcar como horizontal e clicar em gravar no final da página. Vamos acessar novamente. Vou maximizar a minha janela e veja que o meu layout está centralizado. Existem alguns ajustes para serem executados, como, por exemplo, a barra de busca, que ainda está centralizada. Eu desejo que ela seja apresentada à direita do meu barra topo.htm, sem problemas. Neste caso, vamos acessar novamente arquivos, acessar a pasta htm, ícone de lápis ao lado de barra topo.htm e vamos localizar a nossa célula com a barra de busca. Deixa eu ver. Eu localizei aqui. Então, eu vou dizer para essa célula que o alinhamento dela é à direita. Clico em gravar e vamos visualizar novamente. E está feito o meu alinhamento. Tenho aqui a minha barra de busca, o meu link de login e os meus botões. Bom, neste caso tenho o meu botão de categoria, o meu botão de promoções, lançamentos, meu pedido, ajuda e contato. Estão todos funcionando corretamente. Este modelo de layout é apenas uma referência. Você pode executar o envio de qualquer imagem de topo ou de qualquer botão. Basta realmente criar o seu layout e alterar o nome dos arquivos. Mas a referência será sempre a referência conforme essa estrutura que nós criamos aqui com tabelas ou em CSS trabalhando com DIVs. E utilizando as tags especiais do fastcommerce referente à chamada de imagens como base loja e chamada de arquivos padrões como por exemplo o arquivo home.asp. também os scripts de apresentação de login ou de barra de pesquisa. Bom, é isso pessoal. Tchau. 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 Tchau.